Se você ficar chorando, eu vou embora, eu vou embora Se você ficar chorando, eu vou embora, eu vou embora Eu pego um leite, pego um leite, pego um leite, pego um leite Se você ficar chorando, eu vou embora, eu vou embora Se você ficar chorando, eu vou embora Se você ficar chorando, eu vou embora Se você ficar chorando, eu vou embora Você não sabe que é o amor Você não sabe que é o amor É uma rosa, ainda é botão Foi moreno e roubou meu coração É uma rosa, ainda é botão Foi moreno e roubou meu coração Mas o amor é uma loucura maravilhosa, maravilhosa O amor é uma loucura maravilhosa, maravilhosa Não chora não, não chora Amor dos outros, não chora Não chora, amor dos outros, não chora Não chora, amor dos outros, não chora Não chora, amor dos outros, não chora Se você ficar chorando, eu vou embora Eu vou embora Se você ficar chorando, eu vou embora Eu vou embora Se é confiante de você ficar chorando Eu vou embora Se você não está chorando Se você não está chorando Eu vou embora Você não sabe o que é o amor Você não sabe o que é o amor É uma rosa Ainda em botão Foi o moreno Que jogou seu coração É uma rosa Foi o moreno Que roubou seu coração O amor é uma loucura Maravilhosa Maravilhosa O amor é uma loucura Maravilhosa Maravilhosa Não chora Amor dos outros Não chora Não chora Amor dos outros Não chora É um black É um black É uma história De uma garota nova Com o seu lado Na cabeça, no mar, na caixola Andar dizendo que eu sou ataca Boca nervosa! Tem o pensamento dele Seu presente, na mar, no bolo Tampado, tenturado, pensamento, tenturado Nada de mim, não era de mim, não era de mim Essa é uma história De uma garota, na base sem nada Na cabeça, no mar, na caixola Andar dizendo que eu sou ataca Tem o pensamento dele Seu presente, na mar, no furo Seu papo é curado, seus amigos são pelados Para se mesmo, ela disse só Pela cega, você manda dançar Desajeitado Queremos saber Se alguém a procurou A sua palavra não responde Ela tem que tocar É! Sabe quem perguntou por você? Sabe quem perguntou por você? Sabe quem perguntou por você? Ninguém Sabe quem perguntou por você? Diz aí Sabe quem perguntou por você? Sabe quem perguntou por você? Ninguém Ah, essa é uma história Essa é uma história De uma garota, na base sem nada Na cabeça, no mar, na caixola Quando assim, no mar, na caixola Alô, Bilu! Coisa livre! Tem o pensamento dele Seu presente, na mar, no furo Seu papo é curado, seus amigos são pelados Pois a sua pessoa, ela disse só a tal Ela chega com seu andar cansado Desajeitado Querer saber se alguém A procurou A chupa louco A chupa louco responde Ela fica empolgada Sabe quem perguntou por você? Sabe quem perguntou por você? Sabe quem perguntou por você? Ninguém Sabe quem perguntou por você? Diz aí